Olha a caneta brisando. Opa! Eu vou rifar meu coração, eu vou fazer leilão, pra quem sabe amar. Quem achou que essa cantoria merece um like, já deixa o like. Beleza? Tamo junto? É nóis! E aí, boleiragem! Beleza? Que é o Negrete? E sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de impressa mobile 2020, rapaziada. 28º episódio do Lixo ao Luxo, essa série que vocês gostam e também eu gosto. Porém, eu passo muita raiva, né, rapaziada? Mas antes, é novo aqui no nosso canal? Se inscreve. Mano, se você já é mais inscrito, toca aqui. E já aproveita, rapaziada. Já deixa o like, mano. Já deixa o like. Vocês estão assistindo o vídeo e não estão deixando o like. Então vamos bater uma meta de likes aqui agora, hein? 1.500 likes. Tá ligado? Então, bora. Então vamos lá, neném. Vamos lá, vamos lá, neném. Vamos lá. Vamos ver como é que está a situação aqui dos nossos negócios. Vamos pegar aqui nossas recompensas primeiro, claro, claro. Ah, antes eu vou dar um giro na box, né, cara? Vou dar um giro na box também porque a gente merece um jogadorzinho extra aí, né, rapaziada? Vai que vem um Leonel Messi, né, papai? Vai que vem um Leonel Messi. Eu não vou abrir aqui nos Iconics, rapaziada. Porque isso aqui, mano, já é... Pra mim, pra mim... Isso daqui é frara, tá? Pra mim, na minha humilde opinião, tá? Então se vier algum aqui, alguém bom aqui pra mim, tipo o Leonel Messi... Tá bom. Tá valendo demais. Vamos lá, então. Vamos contratar. Mano, hoje eu sou enrolação, tá ligado? Hoje eu tô sem enrolação. Que negócio. Vamos lá. Vem, neném. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Ixi, é da Espanha. Claro que é da Espanha, né? Claro que é da Espanha. Ai, Konami. Dá pra pular direto, direto. Vamos pular direto, vamos pular direto. Meu Deus. Não, a Argentina é o que mais vem pra mim nessa porcaria, cara. Eu nem quero esses caras, velho. Então chegamos aqui no Open Cello de rapaziada. Aqui é muito simples, muito fácil. Fazer um gol, a gente já garante. Mas isso aqui é 50 mil GP. Hum, duplicou, gente. Duplicou, que legal. Então vamos participar, porque se a gente ganhar, a gente vai ganhar 100 mil GP. Bora lá, rapaziada. Antes, nós temos que cantar uma música. Uma música pra alegar nossos corações. Pensando bem. Eu gosto mesmo de você. Vai. Estou maluco pra te ver. Um sentimento tão bonito. Isso me irrita. Isso me deixa nervoso. Oh, Glórias. Conectou. Pegamos aí o Manchester United. José Bezerra. Será que é o Bezerra da Silva, neném? Vamos ver como é que tá o nosso time aqui. O nosso artilheirinho já veio cagado. Mas a gente tem o Guinabrão, né? A gente tem o Guinabrão. Tá show demais. Tá top, tá top. O time tá bom, o time tá bom, o time tá bom. Tudo cagadinho, mas tá bom. Vamos ver o time do cara? Ah, David Beckham. Ele tem o David Beckham. Gente, todo mundo tem o David Beckham. Eu não tenho essa porcaria. Bora pra cima dele, rapaziada. Tem o Cafu também. Ai, ai, ai. Sem graça. Vamos lá, rapaziada. Eu vou pra cima dele, que agora eu quero ganhar nesse rapazinho. Vai, tio. Ô, tiozinho. Ô, Bezerra. Bora, garoto. É isso aí, neném. Tira. Boa, garoto. Romaioli, monstro demais. Já passou o Guinabrão. Tocou. Passou aqui, tabelinha monstro. Guinabrão já correu. Botou na frente. Tá travando. Tu tá travando. Tu tá travando. Tu tá travando. Tu nem macotou. Bem, tatavou tudo. Cê é louco. Que que? Ah, esse cara tem pique, hein? Tocou. Tá uma tabelinha por cima. Linda bola. Toca aqui no garoto. Neném. Tocou no Mbappé. Tocou errado, Guinabrão. Aí não, não. Aí não, pai. Ele pediu alteração. Ele tá pedindo passagem, neném. Tocou ali em cima. Aí complicou. Aí complicou. Boa, garoto. Manuel Noia. Atravando mais que tudo esse negócio, hein, pai. Tocou no De Bruyne. Tocou errado. Meu Deus. Tô me levando no sufoco de um cara que tem 800 e pouco de... De pontuação, mano. Cê é louco, tio. Cafu. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Perdeu. Olha pra quem. Olha pra quem. Vai, tocou lá em cima. Ai, Mbappé. Tocou a balazã. Filha da mãe. Boa, garoto. Aí, garoto. Vai, Mbappé. Vai. Não sou obrigado a colocar o Vard, não, hein. Lindo da bola. Chuta. Chuta. Boladaço. 1x0 pra nós, neném. Bom, final do primeiro tempo. 1x0 pra gente. Estamos jogando muito bem? Estamos. Beleza. Mas eu quero dar mais chutes que nós. Então a gente precisa melhorar. Bora pro segundo tempo. Qualquer coisa eu coloco o Vard mesmo. Passou. Mbappé. Nossa senhora. Ui, ui, ui. É agora. Ah, mano. Isso é muita mentira, cara. Sobrou de novo no pé do David Beckham, mano. Ah, não, tio. Ah, não. Olha o David Beckham fazendo fila, mano. É muita mentira. Que chute foi esse, mano? O cara fez tudo isso pra dar um chute merda desse, velho. Olha lá. Ixi, nem lá passou. Ah, não. Tocou errado. Deu certo. Deu certo. Passa, passa, passa. Boa. É agora, tio. É. Ah, vou colocar o Vard, rapaziada. Boa. Boa. Meu Deus, olha o passe dos caras, mano. Isso não é normal, não, mano. Vai. Olha que dá. A bateria, a bateria vai voltar. Não. Bom, final de jogo, rapaziada. Jogamos muito bem. Na verdade, a gente sofreu um pouco, né? Primeiro jogo do dia. Tá bom, tá bom, tá bom. O cara jogou bem também. Não deu chutão, não fez nada. Jogou muito bem. Parabéns ao nosso adversário. Jogou muito bem, rapaziada. Então, bora para... Segundo adversário. Segundo adversário. Agora o bicho pega, hein, tio. Agora a gente tem que fazer três gols. Beleza. Vamos enfrentar o Jefferson do Corinthians. E as Corinthians. Mano, tomara que o Vard venha bom agora, rapaziada. Vamos ver. Salazinho também veio bom, hein. Não sei o que eu vou fazer. Vou colocar o Salah aqui. Vou tratar com o Vard. Monstro demais. Beleza. Deixa eu ver como é que está o time do nosso adversário. Dá para dar para três gols, hein, rapaziada. Lembrando que a gente precisa fazer três gols agora para a gente finalizar o desafio 2. Mas ele tem um time massa bom ali também. Mas dá para ganhar, dá para ganhar. Bora para cima dele, rapaziada. Vamos embora, então, rapaziadinha. Vamos lá. Vamos fazer a nossa velha jogada aqui. Eita, rapaz. Passa. Passa, Vard. Passa, Vard. Eita, rapaz. Uh! Olha o gol do Salah. Olha o gol do Salah. Meu Deus! Essa jogadinha quase nunca falha. Eu gosto. Quase 1x0 para nós, hein, rapaziada. Boa. Vai que está passando. Vai que está passando. Vai que está passando. Salahzinho, Salahzinho, Salahzinho. Quase. Foi na área. Segue o jogo. Viu que o Riz está marcando tudo. Eita. Tira daí. Boa. Boa. Excelente saída de bola. Só que o Salah, meu amigo. Salah não. O Coutinho. Boa. Vai, Neymar. Vai que está passando lá embaixo. Vai que eu vi. Era para ter tocado por cima, mas tudo bem. Vai. Isso, garoto. Vai. Vai. Passou. Linda bola. Vai, Vard. Passa, passa, passa. Já corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. É agora, hein? É agora que eu estou sentindo que vai dar bom. É agora que eu estou sentindo que vai dar bom. Eu falei. Aquele abraço. O Negrati parece que sente, presente que vai ser aquele golzinho maroto, né, papai? 1x0. Hum, hum, que passe. Tira daí, papai. Tira daí. Tira daí. A Bomega é perigosa. Eita, a Bomega é perigosa de cabeça. Tira daí, tira daí, tira daí. Boa, garoto. Que subida, monstro. Vai terminar o primeiro tempo. Mas não tem tempo. Bom, final do primeiro tempo. Precisamos de mais dois golzitos aí para finalizar esse desafio. Estão jogando melhor do que o jogo passado. Mas eu acho que dá para fazer dois golzinhos. Vamos lá, rapaz. Vamos para o segundo tempo, neném. Olha o segundo tempo. A Bomega é pegar a bola aqui. Deixa eu tentar fazer o gol, mano. Ah, mas tem que dar aquele chutinho de merda, né, cara? Tem que dar aquele chutinho de merda. Jogador lixo. Seu bosta. Jogador lixo. Seu é muito lixo. Lixo, lixo. Ah, vai cagar, velho. Vai cagar. Jogo bosta do caramba. Ah, veja a hora de chegar na minha placa de vídeo logo vai me parar de jogar essa bosta desse jogo. Chegar para a minha placa de vídeo e já não jogo mais. Já não vou jogar mais. Já era. O cara acha que está jogando para caramba fazer gol desse jeito, esses merda. Boa. Boa. Ah, meu Deus. Eu estou aqui para trás, caramba. Vai, de filha da mãe. Caramba, velho. Vai, Coutinho. Ah, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Para com isso, mano. O jogo gosta de dar uma ajudadinha para os outros. O jogo gosta, mano. O jogo gosta de dar uma ajudadinha. Ah, você quer jogar no chutão? Vou jogar no chutão também, seu bosta. Seu lixão. Vai jogar no lixão. Vai jogar no lixão. Vai jogar no lixão. Vai jogar no lixão também, seu lixão. Boa. Ah, cuti-cuti de joguito. Boa. Faz, garoto. Está certo. Vai. Vai. Vai, mano. Olha lá. Vai dar um chutão. Vai cair no pé do cara ainda. Cheguei a cair no pé do cara. Vai, Neymar. Boa, garoto. Vamos. Ah, não. Não, 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 não. Para com isso, velho. Para com isso, velho. Para com isso. Ah, para com isso, mano. Oh, está tirando, velho. Está tirando, está tirando. Para, 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 para. Para, 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 para. Para com isso, mano. Para com isso. Faz, faz, faz. Olha, olha, olha. Olha, cara ajudado O cara tá sendo ajudado na cara dura, rapaziada Para com isso, mano Para com isso, mano Para com isso, para com isso Para com isso, mano Para com isso, velho O cara foi ajudado na cara dura Na cara de pau, rapaziada Eu dei sete chutes Cinco foi certo no gol O cara deu três chutes, um no chutão Porque não sabe jogar assim Essas merdas, não sabe jogar assim Ah, pelo amor de Deus, mano Para com isso, mano Ah, atualizou dados nessa porqueria também Atualizou dados, aí o internacional Show de bola Ah, cara Galera Tipo assim, perder é normal, tá ligado? Mas perde, pelo menos, de boa, né, galera? Vamos falar a verdade, né, galera? Vamos falar a verdade Eu não quero nem ver meu adversário Não tenho que ver, porque senão, né? Tenho que mostrar o time dos caras Vamos ver como é que tá o time do cara aqui Vamos ver Bom time Beleza Beleza Tranquilo Timasso Bora lá Bora lá Eu vou finalizar essa merda aqui também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, já não passou Já não passou o Neymar Por quê? Por quê? Por que que não passou, Neymar? É pra você passar, filha da mãe Boa Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, vai Ah Olha onde que o Neymar vai acabar esse escanteio Ah, meu Deus do céu, cara Ah, passou lá em cima Vai Boa Linda a bola Linda, 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 linda Não vai chegar Chegou Boa Ah, se fosse um adversário era gol, né? Olha o Neymar Olha o De Bruyne Lateral, lateral Jogadaça Vai tocar aqui embaixo que eu vi Vai tocar aqui embaixo que eu vi Tô vendo já duas horas Só o jogo que não enxerga, né, mano? Olha o Neymar Passou Boa, 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 boa Vambora, Neymar Vambora 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 A gente chuta pro gol A gente acaba levando o cartão Porque aí eu chutei pro gol Porque o jogo é tão burro Tão burro que Se eu chuta pro gol o cara dá carrinho Não, não tira não, zagueiro Não tira não Deixa o cara fazer o gol tranquilo Deixa o cara fazer o gol tranquilo Olha lá Olha lá Deixa o cara fazer o gol tranquilo Ai, meu Deus Tá dando juta mais dois mil anos já, velho Pelo amor de Deus Eu não vou falar nada não, galera Eu não vou falar nada A gente sempre jogando bem Com o passe de bola Show Não dá pra jogar com pontuação Abaixo de você, galera Não dá pra jogar Se eu tiver com mil pontos Se eu te jogar com o cara 500 pontos Já era Já sai da partida Que o Akonami vai dar os pontos pro cara Pra ajudar É, no mínimo No mínimo No mínimo Vai, Mbappé Faz, garoto Boa Caramba, cara E por que a gente tem que passar nervoso Pra jogar essa bosta, velho Por quê? Caramba, velho Eu sou o jogo que faz o que a gente tem que fazer, velho Caraca, mano Vambora Vambora Boa, 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 boa Passa, Mbappé Passa, garoto Vai Ah, mano O Neymar também não chega, mano Não chega, mano Não chega, velho Tava lá atrás, lá Brincando, lá Com a Marquezine Esse filho da mãe Bora Última chance Bora Tocou errado Mas deu certo Meu Deus Não consegue, né Vai Que jogo bosta, velho Que jogo bosta, mano Na moral, velho Na moral mesmo Você tem que fazer 3 mil jogos Pra você finalizar um evento, mano Vai cagar, mano Bora, terceira partida Bora, bora, bora De novo, Corinthians Dá medo quando a gente pega o Corinthians Dá medo, viu Vamos lá Vamos ver os jogadores aqui Vai, gente Vem cagado Ai, meu Deus Vai jogar assim mesmo Dane-se Vai jogar assim mesmo Quero saber Vai jogar assim mesmo Beleza Bom time Bom time, bom time Vamos lá Vamos lá Eu nunca demorei tanto pra fazer 3 gols numa partida Nunca demorei tanto Vai Ai, meu Deus Acho que eu que tô precisando aprender a jogar com Havertz Havertz É mito Melhor que Messi, rapaz Havertz Muito bom Excelente 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 Boa! Vamos, 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 vamos Olha a hora, hein? Vambora, vambora, vambora Dá tempo ainda, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Vambora O cara deu um toque, tocar uma bola Sem tocar no outro jogador, vai ser um milagre Bora! Vamos, vamos, Vaide, tá dormindo Vai lá em cima, lá em cima Isso, 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 isso Ah não, cara, ah não, ah não Aí, aí, aí a Konami Quer ajudar? Ajuda, mas não desse jeito Daí, esse nível já tá É nível hardcore, ajudando os caras, velho Aí já é nível hardcore Pra ajudar os caras Meu Deus, mano Olha o Neymar impedido, ó Ó, tá vendo? Caramba, mano Caramba, velho Olha o bestão O que o bestão tá fazendo lá embaixo? Oh, meu Deus do céu, cara Será que sou eu que não entendo de futebol, velho? Tá difícil, hein? Corre, 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 corre Já ia perder a bola, né 2x1 A gente já finalizou Lembrando que a gente já finalizou o evento Porém Mano Não vou falar nada Meu Deus do céu Negrete o Nubão Vambora, vambora Vambora Isso, isso, isso Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não consegue, né? Enfeitou demais, cara Ó, o cara lá embaixo, mano Sozinho, velho Ah, mano Para com isso, Pjogo Para com isso, mano Passa lá Boa Boa Hum Vai, vai Vai Ah, mano Só tocar, velho O cara pega a bola e fica olhando assim Tipo, caralho, onde que eu tô? Vai, garoto É agora, hein Bora Eu fiquei na dúvida entre chutar e tocar Porque o Neymar Olha o Neymar Porque o Neymar, ele é todo perdido Ele não sabe para onde que ele vai, mano Ele não sabe para onde que vai Aí você fica todo perdido Você toca para ele Ou você não sabe Você não sabe, mano O jogo é perdido, velho O jogo é perdido, velho Olha o passo Olha o passo, velho Ai, galera Finalizamos? Finalizamos Mas Não vou falar nada, velho Ridículo, ridículo, galera Ridículo, ridículo 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 Ridículo, velho Desanimação total de jogar esse jogo, velho Serião mesmo, cara Vou lá na box Vou tentar abrir o... Achar um... Pegar um jogador aqui Ridículo, mano Vai E vir e vier também Eita Eita Hum, é o Lenglet Não É o Haktit Esse mesmo Esse mesmo, garoto E... Rapaz Aí sim Mas mesmo assim Mas mesmo assim Não justifica o que a Konami fez com a gente Beleza, rapaziada Caramba, dois belos jogadores, hein Gostei, galera Gostei Gostei Galera É novo aqui no nosso canal? Gostou do vídeo? Deixa like Mano Esse daqui é meu estresse diário Tá ligado? Não tem como jogar PES Mobile tranquilo Então, mano Deixa aquele like Pra fortalecer o nosso canal Se você é novo aqui no nosso canal Se inscreva Deixa like Compartilha aqui com o teu amigo E tamo junto Beleza, rapaziada? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Desafio 3 Tá esperando a gente Ai, papai Falou, rapaziada Fiquem todos com Deus Abraço Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri